Olá, pessoal! Segue mais uma edição do Educar em Casa da disciplina História, segundo ano, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje é a escola, mudanças e tipos. Então, como você pode estar observando aqui, existem dois tipos de escola. Digamos ali uma mais modernizada da atualidade e uma outra onde, na verdade, parecia mais um convento fechado. E também cabe se lembrar de que quem começou a estar ensinando a população também foram os jesuítas e as pessoas da Igreja Católica. Isso é historicamente comprovado, tá? Como você pode estar observando também, um grande número de pessoas com a fardinha tudo certinho, né? E um num espaço bem grande, onde todo mundo, tudo do mesmo jeitinho, parecendo alguns bonecos. A escola. Desde que nascemos, nós não paramos de aprender. Você concorda? Eu concordo. Nossos pais, tios, avós, primos e outros familiares e também os amigos nos ensinam muito. Na escola, conversamos sobre diversos assuntos e aprendemos a contar, a ler, ouvir e dar as nossas opiniões. Então, a escola é também uma instituição, assim como a sua família, o seu lar, é também um tipo de instituição e também um tipo de aprendizagem que lá você tem valores e princípios. Algumas semelhanças e diferenças, como na escola e outras instituições também, no qual nós aprendemos. Porque afinal de contas, né? A gente aprende um com o outro. As escolas, elas mudaram, né? As escolas nos tempos de nossos pais, no caso também dos nossos avós, eram bem diferentes. Elas não tinham computadores, por exemplo, e era frequentada apenas por quem tinha uma condição financeira boa. Ou seja, não era para todos, era para poucos que poderiam estar pagando sobre aqueles honorários, né? Que alguns tutores iam até as suas casas para poder estar prestando os ensinos devidos. Que é ler, contar e entre outros também, que a gente vai poder estar observando aqui no desenvolvimento da aula. As crianças no século XX, elas eram divididas em classes de acordo com o gênero. Ou seja, ó, meninas com meninas e meninos com meninos. Olha como você pode estar observando aqui nessa imagem. Apenas salas com meninos. Olha que diferença de hoje, né? E as meninas, elas tinham aulas referentes ao cuidado com a casa e com a família. Era uma educação, né? Para, digamos assim, para a família. Não precisava estar se expandindo tanto como hoje em dia. Os avanços, ele nos faz correr para uma vivência mais moderna e também dinâmica. Enquanto os meninos tinham aula de mercearia e outras atividades manuais. Tinha que estar lidando com o que tinha com a natureza. Utilizava objetos sem tanta tecnologia. Enfim, era bem precário. Mas aprender sempre é válido. Quando as escolas foram criadas, não havia como as de hoje. Coloridas e com vários professores e dependências. E dependências para aprender e brincar. Tendo acesso para todos. Em tempos muito distantes, as crianças aprendiam com as pessoas mais velhas. Então, aprendiam com os avós, com os tios. Aquele que tinha mais habilidade com a leitura, né? Era com o que as pessoas aprendiam. Ou até mesmo com os tutores que iam até a casa das pessoas para ensinar. E com isso, tinha que sair a verba. O dinheiro tinha que sair. Tinha que estar lá, ia para lá, pagava a aula. Entendeu? Era um ensino domiciliar voltado para isso. Como você pode estar observando aqui, eles estavam fazendo um exercício. Todos bem alinhados. Todas na mesma posição. Era algo bem, digamos assim, bem direcionado. As igrejas antigamente, elas eram responsáveis pela educação. No Brasil, os padres jesuítas, eles foram os primeiros educadores. Eles foram quem ensinaram os índios. Porque quando eles chegaram aqui, os índios não sabiam nem sequer da riqueza na qual eles estavam inseridos. Eles nem sequer se davam conta daquilo que eles tinham em mãos. Aos poucos, a educação foi sendo construída, composta por funcionários e com uma função para atuar na escola. Então, o que acontece? Não precisava-se ter apenas uma pessoa, não é isso? Para poder estar, digamos assim, direcionando o ensino. Mas, de acordo com a evolução, colocou-se em mente vários tipos de dependências, onde você encontra brinquedoteca, biblioteca, aula de computação. Enfim, houve um avanço muito grande, não é? Olha aqui a exemplo que a gente falou, a mercearia, na qual os meninos estão aí fazendo o seu aprendizado, né? Construindo o seu aprendizado. Para organizar a escola atual, ou seja, a de hoje, nós temos geralmente as faxineiras ou serventes, que cuidam da limpeza do ambiente, o porteiro ou vigia que faz a segurança do local, não deixando as pessoas estranhas entrar. Então, o que você pode observar? Que a faxineira, ela tem agora uma função e ela é reconhecida. E ela, consequentemente, tem o seu salário, como todo o corpo organizacional de uma escola estruturada atualmente, tá? Como você pode estar observando aqui, possivelmente deve estar tendo um seminário de aprendizado também, né? E ali tem a merendeira, servindo o lanche das crianças. A cozinheira ou a merendeira prepara uns lanches. A secretária é responsável pela organização dos documentos. O digitador, ó, é aquele que digita as provas e as tarefas curriculares. Os professores são responsáveis pelas aulas. A orientadora cuida dos relacionamentos entre todos da escola e o diretor administra toda essa instituição. Então, todos esses funcionários ficam sob responsabilidade desse gestor, desse diretor que faz realmente, tenta, né? E espero que esteja funcionando bem todos os funcionários com as suas devidas funções. Existem outros tipos de escola, porque como nós já dissemos, olha, escola é construção de saber. E nós já nascemos sabendo alguma coisa e aprendemos uns com os outros, não é isso? Nas quais nós adquirimos os mais variados tipos de conhecimento. Exemplo, existe a escola de línguas estrangeiras, você de repente pode estar estudando em uma escola, o curso de inglês, o curso de espanhol, de francês, é também um outro tipo de escola. O de capoeira, ou também de qualquer outro esporte de sua preferência, também é um tipo de escola, aonde rege o quê? Algumas semelhanças. Aonde, consequentemente, tem pessoas para poder estar limpando, mantendo o local com segurança, tendo um administrador, no caso um diretor, tem também o professor. Olha aí as semelhanças, ainda que seja uma escola de esportes, ou até mesmo de circo, de dança e também outros esportes, certo? Aqui, ó, é uma escola possivelmente de artes e ali de música. Olha um outro exemplo da escola atual, né? Escola colorida, cheia de vida, aonde o saber, ele vai estar acrescentando aquilo que você sabe e existe uma troca. O professor, ele deixa de ser aquela estrutura maior e começa a ser o quê? O seu colaborador, para que o seu ensino e aprendizado sejam valorizados e que ambos possam estar crescendo no direcionamento do saber. Tá? Então, como você pode estar observando, as crianças, elas aprendem brincando. É uma nova estratégia também de ensino, né? Aonde existe uma interação entre ambos, seja o professor, seja um aluno, ou corpo pedagógico, ou administrativo em si, dependendo de algumas atividades. Hoje, a escola, ela é garantida constitucionalmente para todos. Não tem mais aquela história de que só quem tem dinheiro é que tem privilégio na leitura e na escrita. Hoje, se abrangeu, né? Existindo também várias modalidades, como a presencial ou a distância. A distância é exemplo. Olha nós aí, não é do cara em casa? Você está aprendendo um pouco mais conosco. Não é verdade? Com métodos bem variados, seguindo algumas teorias. Teorias essas que são diversas, diversas na educação. Existem escolas particulares, as quais mantidas pelas mensalidades pagas pelos alunos. No caso, uma faculdade, uma universidade particular, né? Onde eles já têm essa dependência financeira e já conseguem custear os seus estudos. Como também é que são pagas pelos seus pais. No caso, naquelas crianças que vão à escola particular, onde os seus pais trabalham e pagam as suas mensalidades e também sua matrícula. As públicas, elas são mantidas pelo governo estadual, municipal ou federal, com verbas para essas despesas. Para poder estar o quê? Facilitando o máximo possível para que o aproveitamento seja, assim, de grande valor. Tá certo? Existem também as escolas cooperativas, que são administradas por um grupo de pais, tendo despesas, tudo dividida. Olha que legal! Outras são as comunitárias, mantidas por associação de bairro, que pode ou não receber ajuda do governo. De repente, podem ser parceiros, como também não. É uma opção deles. Já a escola digital, é uma plataforma que reúne os melhores conteúdos da internet. Então, ó, você pode escolher hoje o seu jeito de estudar, porque o que acontece? As estratégias de ensino estão aí lançadas na contemporaneidade. Aproveite bastante, aprenda. Aprender é muito bom. Agora as atividades. Primeira questão, marque um X no que você mais gosta de fazer na escola. Aí agora é com você, porque a resposta é pessoal, tá? Você gosta de quê? De jogar, de conversar, de contar, de aprender. Fazer amizades, ler, cantar, brincar, fica com você. Segunda questão. Descubra nas palavras abaixo o nome das principais dependências de uma escola. Então, as dependências da escola, lembra, lembra que são os espaços que se tem em uma escola, tá? E junto, dá uma estrutura escolar, tá bom? Vamos lá. A primeira letra A. Muito bem. Isso mesmo. Banheiro. A próxima? Exatamente. Biblioteca. A seguinte? Cantina. Muito bem. E agora? Essa é fácil. Isso mesmo. Sala de aula. Pátio. Secretaria. Muito bem. Perfeito. Ah, você matou a charada. Eu escrevi as letras. Ó, do final para o seu início. Muito bem. Terceira questão. Escreva ao lado de cada frase a referência, se é da atualidade ou se é do passado. Vamos lá. Presta atenção, hein? O uso do mimiógrafo constante para imprimir provas e atividades. Olha, hoje a gente já vive num mundo contemporâneo, onde a digitação, onde a internet está aí bem avançada. Mimiógrafo é coisa do passado. Muito bem. O menino é menino, aprendem juntos. Atualidade. Afinal de contas, né? Nós estamos aqui para trocar. Alunos usam tablet e computador como recurso de aprendizagem. Isso mesmo, na atualidade. Conclusão. A educação há muito tempo era feita em casas por pessoas mais velhas e tutores que vinham em suas casas para ensinar, sendo um privilégio para poucos, né? Logo, as igrejas eram responsáveis pela educação. Inclusive os índios foram instruídos pelos jesuítas. Quando as primeiras escolas foram construídas, meninas estudavam com meninas. Os assuntos eram referentes aos cuidados da família, enquanto os meninos estudavam com os meninos e aprendiam sobre atividades manual. A força braçal valia muito. E principalmente as contas para os meninos eram fundamentais. Tinha que aprender conta. Na atualidade, existem vários tipos de ensino nas escolas. Seja ela presencial, né? Onde você tem que ir até a escola, fazer as atividades normais. Onde o professor está ali para poder estar te auxiliando. Ou seja, tudo presencialmente. Eu estou aqui e você está ali, certo? Ou também a distância, que no caso é a nossa modalidade, né? Eu não sei onde você está, mas você está aprendendo comigo certamente, não é? Então, o que acontece? O que nos distancia é apenas uma tela, não é? E você pode estar me acessando em qualquer hora, em qualquer momento, na hora que você quiser. A escola é composta por vários profissionais para ajudar a administração. E o desenvolvimento das atividades na escola. Nós adquirimos vários conhecimentos em escolas tradicionais. Onde o que acontece? Devidamente, você tem que estar fazendo as provas, tarefas todos os dias, tarefas de casa. Você tem que fazer leitura. Enfim. Como também a escola de línguas estrangeiras, que você aprende também algo específico naquela área. Tanto seja na língua francesa, na língua espanhola e na língua inglesa. Enfim, são várias capoeiras e outros esportes. Música e outras. Aqui um exemplo, né? Bem assim, para você visualizar das diversas possibilidades de escola. Onde a tecnologia, ela é bem valorizada, não é isso? O livro também é um instrumento de ensino também e aprendizagem, né? Consequentemente, algumas atividades para que possam ser corrigidas, alteradas. E você compreender por que aquela resposta não é aquela. Enfim, é algo válido em todo um tempo, né? Existe também aqui a tecnologia, onde o tablet é valorizado e o aprendizado também acontece. Onde o mundo colorido da criança e da infância é valorizada, né? Você pode perceber que elas estão sorrindo, onde nós vimos aquelas imagens anteriores. Onde as crianças, elas estão ali travadinhas, todas fechadinhas, todas em uma mesma posição. Não tinha interação entre o professor. Você vê que o professor, ele não estava mediando nenhuma ação da criança. E você também pode estar observando aqui também um tipo de escola. que possivelmente é o quê? Uma escola para ensinar a comida, o paladar, a cozinha, enfim, né? Bom, a referência utilizada é a coleção Eu Gosto Mais, né? Da editora IBEP. Por hoje é só e até breve.